Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? DJ Van Davis na área para começar mais um vídeo aqui pra gente. Esse vídeo, mais uma vez, visitando a Limited Edition. Vocês sabem que sempre que eu estou por aqui, por perto, eu gosto de entrar na loja, eu gosto de atualizar vocês, eu gosto de mostrar como é que está lá por dentro, porque às vezes muita coisa muda, né? Em poucos meses mudam as mercadorias, chegam coisas novas, então eu faço questão de gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que está a Limited Edition agora, nesse exato instante, tá bom? Já gravamos o nosso programa lá na Cômico, eu falei pra vocês que o programa ia ser gravado diretamente na Cômico, esse programa vai ser exibido em áudio pela radiochique.com.br, pela radioplus.com.br, pela radioplayap.com.br, pela ilha Music Rage, vai ser replicado o mesmo programa, programa de áudio, podcast, você ouve, mas a gente fez um vídeo lá na Cômico também filmando, e agora não vai ser diferente, vou fazer o vídeo aqui dentro da Limited Edition filmando e mostrando pra vocês como é que estão as coisas por lá. que estão 3, 2, 1, 3 e 4, 2, 3 e 4 e 4 e 5, 4 e 6, 3 e 5, 2 e 5 e 5, 3 e 9 e 5, 9 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.